Eu quero convidar você a que possa abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 1 a 12. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 1 a 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvisteis pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvisteis e entendesteis a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Na parte da manhã, iniciamos com o pastor Daniel, uma série de mensagens, tendo o texto de Ruth, como texto base. Nos domingos à noite, iniciaremos uma série na Epístola de Paulo aos Colossenses. E por que a escolha da Epístola de Paulo aos Colossenses? Segundo os estudiosos, temos em Colossenses, o melhor e mais apurado tratado cristológico do Novo Testamento. Embora seja uma Epístola pouco conhecida, a sua importância deve nos levar a uma leitura, a uma meditação, a um estudo criterioso da sua mensagem, pois ela tem como objetivo principal a exaltação de Cristo, sua pessoa e sua obra. E efetivamente, meus amados irmãos, entendo que uma das nossas mais urgentes necessidades, quer como igreja, quer como indivíduo, é o conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo. Creio que parte da nossa frieza espiritual, creio que parte da nossa apatia no que diz respeito ao envolvimento na obra do Senhor, creio que a nossa visão, tanto quanto ofuscada a respeito dos nossos dias e a respeito do nosso chamado, decorre da nossa pouca percepção quanto a pessoa bendita de Cristo Jesus o Senhor. Quanto maior for o nosso conhecimento da pessoa do Salvador, quanto melhor conhecermos o seu ser e a sua obra, certamente nós seremos fortalecidos, nós seremos enriquecidos, nós seremos despertados, nós teremos uma nova percepção da vida em todos os aspectos, no aspecto individual, no aspecto familiar, no aspecto social, no aspecto eclesiológico, porque toda a vida passa pela pessoa bendita de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está então preocupado com a igreja lá em Colossos. E ele escreve esta carta justamente para fortalecer os irmãos a partir da pessoa e da obra do Redentor. Paulo não plantou aquela igreja. As informações que ele tem da igreja, essas informações chegaram até ele por conta do plantador, que está aqui apresentado no versículo 7, Epáfras, alguém cuja conversão está registrada no livro de Atos. Epáfras é o plantador da igreja. E agora a igreja, atravessando uma série de dificuldades, Epáfras recorre a seu mentor, recorre a aquele que lhe pregou o Evangelho, recorre a aquele que tinha todas as condições para bem orientá-lo e orientar a igreja, de como proceder em meio àquela situação tão peculiar, que todos eles estavam vivenciando. A igreja de Colossos estava sendo atingida por uma heresia, que os estudiosos eles não conseguem descrever com precisão, dado a peculiaridade. E ela passou para a história como sendo a heresia de Colossos. Ela guarda consigo um pouco de muita coisa que não presta. Ela trazia em seu bojo o dualismo grego, de que toda criação era ruim e só o que é imaterial é bom. Trazia no seu bojo o legalismo do judaísmo. Estava focado num calendário onde dias eram observados. Estava focado na questão da restrição alimentar. Estava propagando e ensinando a circuncisão. Mais ainda, trazia aspectos, elementos do culto de mistério persa, a ponto de ter irmãos da comunidade de Colossos adorando anjos. Todas essas questões estavam embutidas nesta heresia perniciosa que estava adentrando e prejudicando esta comunidade. E todos estes elementos tinham como um pano de fundo um gnosticismo inicial. Diante de todos estes desafios, Epáfras recorre ao apóstolo Paulo e como que a pedir a ele um direcionamento, uma orientação, como resolver esta questão. E então, se você me permite, de uma forma muito simples, o apóstolo Paulo vai dizer a Epáfras e a igreja lá em Colossos. Olhem para Cristo. Porque em Cristo há suprimento para todas as nossas necessidades. Não há nada que nós venhamos necessitar, que não venhamos a encontrar abundantemente no Filho de Deus. Feito então esta apresentação, este breve pano de fundo de toda a epístola, vejamos como o texto está distribuído. Numa primeira parte, nós temos a apresentação do próprio apóstolo, que coloca-se como alguém que foi enviado por Cristo, segundo a vontade de Deus. Ele não está exercendo a sua vocação por um oferecimento particular. Ele não se colocou como um voluntário. Ele foi chamado para servir a Cristo pelo próprio Deus. E na companhia de Timóteo, Paulo, que estava preso em Roma, se dirige aos membros desta comunidade, e mesmo reconhecendo as dificuldades que eles estavam enfrentando, Paulo sabia que havia ali uma maioria que poderia ser satisfatoriamente classificada como santa e fiel. Pois é assim que ele se dirige aos seus irmãos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. E aí ele deseja algo que deve ser objeto da nossa atenção. Ele deseja graça e paz a vós outros. A mensagem do Evangelho nos apresenta inicialmente a graça, a graça abundante, a graça suficiente de Cristo Jesus. E é aí que ele já começa a destacar o papel do nosso Redentor. Eu desejo a vocês, Paulo escreve, a graça de Cristo. Esta graça que é suficiente. Esta graça que é poderosa. Esta graça que é transformadora. Esta graça que é capaz de alcançar o mais vil pecador. E dar força a todo aquele que em Cristo está firmado. O que eu quero para vocês, é que vocês se deleitem na graça de Cristo Jesus. E certamente, meus amados, esta é uma das nossas maiores necessidades. Porque graça é um favor imerecido. Graça é uma oferta da qual nós não somos dignos. Graça é um presente que nós não deveríamos receber. E Deus misericordiosamente nos estendeu a sua graça. Nós somos salvos pela graça. Nós somos preservados pela graça. E pela graça seremos recebidos nas moradas celestiais. Mas Paulo diz, é graça de Deus. Confiem na graça de Cristo. E certamente que, vivendo nesta graça, vocês poderão usufruir paz. A graça sempre vai preceder a paz. Quem não tem a graça de Cristo, não pode experimentar a paz. Porque a paz bíblica não é a paz que a nossa sociedade prega. A paz bíblica é o fato de ter sido com Deus reconciliado, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E onde não há graça, não há paz com Deus. Então, Paulo está dizendo aos colossenses, vocês que são santos, vocês que são fiéis, vocês que são irmãos em Cristo, vocês devem usufruir desta graça e, consequentemente, experimentar paz com Deus. A paz com Deus é aquilo que traz ao nosso coração segurança. Porque, sem paz com Deus, nós jamais poderemos afirmar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só tem este privilégio de poder dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que já foi com Deus, reconciliado por meio de Cristo e, portanto, experimenta a paz. Então, Paulo diz que aquela comunidade deve deleitar-se, sim, na graça e na paz. Esta graça e esta paz que procedem da parte de Deus, nosso Pai. Eis, então, a introdução, a saudação e o encorajamento inicial do apóstolo Paulo. Na parte seguinte, no outro momento, ele vai trazer ações de graças. Ele vai fazer um reconhecimento público das virtudes que são encontradas naquela comunidade. Veja a partir do versículo 3, o que ele diz. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo aqui menciona três elementos pelos quais ele agradece a Deus, elementos que estão presentes nesta comunidade, elementos que são visíveis nesta comunidade cristã, que embora sendo assediada por uma heresia, que embora enfrentando a oposição dos hereges, daqueles que estavam se opondo ao verdadeiro Evangelho, eles continuavam experimentando. E eu creio, meus amados irmãos, que a observância do apóstolo é de fundamental importância para a nossa vida, porque os elementos pelos quais Paulo está a agradecer devem ser presentes na nossa caminhada. O primeiro elemento é a fé em Cristo. É isso que ele diz desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Pode ser que você ache estranho o apóstolo dar graças a Deus porque uma igreja cristã tem fé em Cristo Jesus. Você poderia dizer, ora, isso é óbvio, isso seria o natural, isso seria o básico, não tem porquê uma menção honrosa no que diz respeito a este aspecto, isso é o óbvio. Mas não é assim que as coisas funcionam, porque muitas pessoas, embora na comunidade da fé, elas possuem fé na fé. A fé é para elas um elemento de positividade. A fé é tido por estas pessoas como um elemento de autoajuda. Eu tenho que pensar positivamente para que a coisa dê certo. Eu tenho que mentalizar para que aquilo se materialize, para que aquilo alcance o seu resultado. E não é estranho este procedimento no meio de muitos ditos evangélicos. A nossa fé não está na fé. A nossa fé não está no nosso próximo, porque maldito o homem que confia no homem. A nossa fé não está em uma instituição. A nossa fé não está em qualquer recurso, em qualquer habilidade. A nossa fé deve estar firmada única e exclusivamente na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a nossa única esperança, Ele é a nossa única salvação, Ele é a nossa única certeza, Ele é aquele que efetivamente pode conduzir a nossa vida a bom termo. Por isso o apóstolo Paulo elogia aquela comunidade, porque a fé, a crença, a convicção estava firmada em Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. mas o apóstolo Paulo destaca um outro elemento na sua oração ou na sua menção de gratidão. Ele diz do amor que tendes para com todos os santos. E ele o faz dentro de uma linha de naturalidade. Quem tem fé em Cristo, então necessariamente tem amor para com o seu próximo, para com aquela pessoa que está ao seu lado. e isso aqui é algo vital, porque o próprio apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz que o amor para com o irmão, o amor para com o próximo é fruto da regeneração. É a regeneração que nos habilita, que nos possibilita o amor ao próximo. E aqui Paulo está colocando o amor ao próximo como algo sequencial à fé que nós depositamos em Cristo. Se afirmamos que temos fé em Cristo e odiamos aquele que está ao nosso lado, se afirmamos que temos fé em Cristo e denegrimos aquele que caminha conosco, se afirmamos que temos fé em Cristo e temos sentimentos que efetivamente são sentimentos pecaminosos para com alguém, que fé é essa? Que fé em Cristo é essa que não consegue subjugar o nosso coração que não consegue transformar o coração então nós precisamos meus amados irmãos desesperadamente desta graça que nos habilita ao exercício do amor da tolerância da compreensão e do respeito para com aquelas pessoas que estão ao nosso lado isso dentro da comunidade da fé isso dentro do lar isso no ambiente do trabalho isso na escola isso em todos os lugares onde nós nos encontramos este amor que é a capacidade de jamais projetar o mal de jamais desejar o mal de jamais fazer qualquer coisa para o infortúnio de alguém é resultado desta fé em Cristo Jesus e Paulo diz olha vocês estão de parabéns porque há amor no meio da comunidade há um amor que se expressa por meio do cuidado e o último elemento que o apóstolo Paulo apresenta nesta sessão em que ele está destacando os pontos positivos da igreja é a esperança ele diz por causa da esperança que vos está preservada nos céus da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho ele destaca a fé em Cristo ele destaca o amor uns pelos outros e ele finaliza essa sessão dizendo há no coração de vocês esperança quanto a vida eterna há no coração de vocês esperança quanto as moradas celestiais há poucos dias um irmão aqui da igreja me abordou dizendo o seguinte pastor falamos muito do céu falamos que o céu é bom falamos que o céu é lindo falamos que as coisas lá são maravilhosas agora uma coisa é fato pastor ninguém quer antecipar sua chegada no céu é tão bom mas todo mundo quer ficar por aqui é tão bom mas ninguém quer dar um passo adiante o que o senhor acha que causa esse tipo de comportamento há um discurso e há uma outra percepção com relação à realidade e a minha palavra meus irmãos não foi outra eu disse àquele nosso irmão e repito aqui agora a igreja o que esse descompasso entre o que intelectualmente nós temos na mente entre o nosso assentimento intelectual e as nossas afeições ou aquilo que está no nosso coração decorre da nossa pequena compreensão acerca da beleza e da glória de Cristo quanto maior for a nossa visão acerca da pessoa de Cristo quanto maior for a nossa compreensão a respeito da obra do Redentor quanto mais de Cristo nós estivermos certamente a nossa percepção quanto a questão da eternidade será diferente quanto mais apegado às coisas do presente do aqui do agora mais distantes estaremos desta experiência que o apóstolo Paulo descreve de uma forma tão nítida aqui com os crentes lá de Colossos ele diz vocês têm esperança e essa esperança que é a esperança bíblica e não é a esperança do brasileiro que é a última que morre a esperança bíblica não morre a esperança bíblica pode ser e deve ser traduzida como certeza como convicção como algo concreto é algo que está pronto definido ainda não se realizou mas efetivamente haverá de se realizar e Paulo disse vocês têm uma visão a respeito desta esperança futura que alimenta que nutre que sustenta vocês nós precisamos meus amados irmãos independente da nossa faixa etária ter uma visão mais excelente da pessoa de Cristo para que haja um equilíbrio entre aquilo que nós sentimos e aquilo que nós falamos entre aquilo que efetivamente envolve o nosso intelecto e aquilo que efetivamente faz pulsar o nosso coração Paulo diz vocês estão de parabéns pela fé em Cristo parabéns pelo amor de uns para com os outros e parabéns pela esperança quanto a vida eterna feito a saudação apresentado que foi então esse motivo de ações de graças o apóstolo Paulo agora passa a orar pelos colossenses e eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que o apóstolo Paulo faz com muita pertinência e que nós devemos aprender também a fazer elogiar é uma arte e nós precisamos saber elogiar porque um elogio que é mal feito ele tem um efeito mais danoso do que uma crítica um elogio que não é devidamente construído ele é mais prejudicial do que uma observação ainda que dura porque um elogio que não tem consigo um desafio um elogio que não tem consigo uma palavra de incentivo ao progresso pode limitar-se a mera bajulação e trazer àquele que ouviu o elogio uma estagnação uma paralisia o apóstolo Paulo faz um elogio por meio de ações de graças a Deus mas logo em seguida na sua oração vai apresentar os desafios que esta igreja deve seguir que aqueles crentes deveriam perseguir e que são elementos oportunos e próprios para nós nos nossos dias o apóstolo Paulo então na sua oração vai colocar quatro elementos ele diz por esta razão as razões que ele já enumerou já elencou também nós desde o dia que o ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória em toda a perseverança e longanimidade com alegria a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz na sua oração é pedir que aquele povo transborde ou seja tenha em grande quantidade tenha de uma forma esplêndida pleno conhecimento da vontade de Deus o que Paulo está dizendo àquela igreja é que para combater aquela enfermidade espiritual para superar as outras adversidades que seriam encontradas pelo meio do caminho eles deveriam buscar o conhecimento da vontade de Deus ou seja eles deveriam conhecer a palavra de Deus nós devemos e precisamos conhecer mais a palavra de Deus o nosso conhecimento da escritura é sempre limitado o nosso conhecimento é sempre superficial o nosso conhecimento sempre carece de um aprimoramento me causa estranheza quando nós imaginamos que conhecemos o suficiente que conhecemos muito que conhecemos bastante que dominamos o assunto e isso não é verdade porque esta palavra é uma palavra inesgotável é um tesouro de contínuos recursos e não é por outro motivo que o salmista disse que a palavra de Deus ela restaura a alma ela dá sabedoria aos simples ela alegra o coração e ela ilumina os olhos quando nós nos volvemos para a palavra de Deus nós encontramos uma fonte cristalina que continuamente vai eliminar a nossa sede nós vamos encontrar o pão que efetivamente haverá de nos alimentar nós encontraremos o remédio que haverá de nos curar nós encontraremos o bálsamo que haverá de aliviar as nossas dores Paulo está dizendo vocês precisam conhecer abundantemente vocês precisam conhecer de forma que venha transbordar o pleno conhecimento da vontade de Deus primeiro ponto segundo ponto a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado Paulo está dizendo que este conhecimento das escrituras ele deve se constituir então no nosso mapa no nosso guia para uma vida para uma vida uma vida que efetivamente agrade a Deus e Paulo diz não um agrado superficial para o seu inteiro agrado Paulo está dizendo que todo este conhecimento ele deve ser praticado ele deve ser exercido ele deve ser vivido nós não podemos nos contentar com conhecer a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus nós não podemos nos limitar a saber a instrução e efetivamente não colocar essa instrução como sendo a norma para a nossa vida cotidiana é importante meus amados irmãos que esta palavra exerça a sua autoridade não só no que nós cremos também como nós procedemos e aqui está o grande desafio para que nós possamos viver para o seu inteiro agrado mas no terceiro elemento o apóstolo Paulo vai dizer frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus e aqui está o exercício então da piedade aqui está como nós efetivamente usamos esta palavra nos nossos relacionamentos interpessoais muitas vezes nós vivemos um evangelho onde a palavra de Deus é utilizada para que nós possamos andar corretamente objetivando adquirirmos obtermos ganharmos algo da parte de Deus como sendo um manual utilitarista e assim a palavra de Deus ela é usada de uma forma egoísta o apóstolo Paulo diz você deve conhecer e praticar você deve saber e viver agora esta sua vida deve produzir algum fruto deve produzir algum resultado deve trazer alguma consequência e este fruto este resultado esta consequência deve atingir as pessoas que estão ao seu redor a sua vida exalando o bom perfume de Cristo deve trazer um resultado prático para as pessoas que estão convivendo com você de sorte que as pessoas possam dar graças a Deus por sua vida de sorte que as pessoas possam bem dizer a Deus por quem você é de sorte que haja nos lábios das pessoas exultação a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida e através da sua vida se você se limita a dizer eu não faço nada de errado e não faz nada de certo se você só se limita na questão da ação e não pensa na omissão eu e você nós estamos errados e Paulo então está dizendo aos crentes lá de Colossos como esta obra de Deus ela é uma obra completa porque ela vai iluminar a nossa mente ela vai inflamar o nosso coração e as nossas mãos haverão de produzir algo proveitoso para outrem para quem está ao nosso lado e Ele então finaliza esta sessão que traz o desafio que está embutida na sua oração dizendo o seguinte sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória em toda a perseverança e longanimidade com alegria quando estamos no campo de batalha quando estamos enfrentando as lutas as dificuldades quando o sofrimento bate a nossa porta quando a noite escura da alma se instala quando parece que não há ninguém ao nosso lado com quem podemos dividir a nossa angústia a nossa dor a nossa aflição os nossos medos nós nos sentimos extremamente fragilizados o apóstolo Paulo um homem que conhecia o que era o abandono um homem que conhecia o que era a solidão um homem que sabia o que era caminhar a parte de tudo e de todos ele não se sentia desesperado embora não poucas vezes afligidos porque ele sabia que podia contar com o poder de Deus ele diz sendo fortalecidos com todo o poder e o próprio apóstolo Paulo escrevendo a igreja em Éfeso ele diz o seguinte vocês creem que Cristo ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus e é correto que vocês assim creem então eu quero dizer a vocês que o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos é o mesmo poder que atua em cada cristão não é outro poder não é um poder de segunda classe de segunda categoria é o mesmo poder o mesmo poder que trouxe a Cristo a vida é o mesmo poder que atua na minha vida na sua vida na vida de todo aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente salvador e é por isso que o apóstolo Paulo então em meio a todas as circunstâncias ele se sentia sempre fortalecido e não foi por outra razão que ele pôde então escrevendo aos filipenses afirmar posso todas as coisas naquele que me fortalece creio que o nosso problema resida mais uma vez e não usufruirmos e não desfrutarmos do poder que está ao nosso alcance do poder que nos é disponibilizado pelo próprio Deus nós estamos no início de um novo ano nós estamos aí com muitas expectativas com muitos sonhos com muitos projetos mas há também alguns receios algumas dúvidas alguns temores há também desafios obstáculos o que fazer diante deste quadro mantermos a fé em Cristo o amor uns para com os outros e a convicção de que nós somos peregrinos que o melhor caminho é conhecer a escritura praticar a escritura e produzir algo para aqueles que estão ao nosso redor e o Deus de toda graça que dos mortos ressuscitou seu filho Jesus Cristo nos capacitará a enfrentar este novo ano os seus desafios os seus dilemas os seus obstáculos sabendo que em Cristo nós somos mais que vencedores que nós venhamos a nos apropriar deste poder para as nossas questões pessoais e para a nossa vida comunitária que Deus pois tenha misericórdia de nós e nos abençoe amém